Mas pra... Só ter a live, né? Podem deixar vocês na mão. E amanhã, viado, se eu encontrar a Petrícia, nós vamos chumbar ela de bala. Não tô nem zoando. Amanhã o couro vai comer. CS, primeiro, por favor. Olha esse carrinho, que bonitinho, uma 708. Nunca tinha visto ela aqui no hype. Prontinho, Pet. Obrigado, meu amor. Valeu. Nada. Tá na maca já, meu filho? Tô. Pra tu eu não tô? Calpite. O que é isso, doutor? Coçando o saco, mano? Que isso? O que é isso, doutor? Não tem respeito aí. Agora é o louco, mano. Você para, hein? Se eu sei que tá mandando, pode parar. É difícil. Não sei que tá mandando não, cara. Só dá o tratamento pra mim aí, mano. Ora, para, para, mais ou menos. Que porra é essa, cara? Que eu tô gostando do meu também, mano? Que porra é essa, mano? Aí. Vai, doutor. Que porra é isso, galera? Isso daí não é tão legal fazendo muito... É, então, né, Bolívia? Você tá vendo, mano? Eu pedi o tratamento, mano. Eu tô mandando o tratamento, você não aceita? Pra mim não tá mandando não, mano. Você tá camando no bumbum aí? Como que o cara vai tentar o tratamento? Porque essa sangue não suja aí. Olha, doutor. Olha, doutor. Ele gostou, já. Olha, doutor. Ele não é o... O doutor tá doido... Ei, o doutor... Olha, o doutor... Doutor, isso não é muito legal. Ih, cheirou. Doutor, isso daí não é muito legal, né, doutor? Cheirou é foda. Doutor, isso daí é doideira, doutor? Você tem um fote? Não ficou, mano. Gil mandou 10 reais. Mantenha o respeito. Libera o vooite gay atrasado, viadinho. Não é possível, mano. Alguém tá provando muito, cara. E aí, doutor, o que é isso, cara? Opa. Ixi, teve ódio. Ô, doutor, tá aí? Dá tratamento pra ele, pelo menos, ou doutor? Dá tratamento aí, doutor. Não dá pra te mandar tratamento, cara. Por que esse doutor não tira a mão do bumbum, mano? Mano, tem que chamar outro médico, mano. Ô, doutor, doutor, me dá pra... Ai, esse médico que te dá, velho. Ai, miado. Descefite, mano. Perdi ele, mano, tá tendo uma sacanagem. Um, dois, três, e já. Sete é ímpar. Vai ímpar. Turf comece. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que eu tô com a mão assim? Falando sério agora. O que foi o maldito que fez isso aí? Que mão, mano. Tá com coceiro. Oxi, vocês viram isso, gente? Tá com coceiro? Não, mano. Não sei por que tava daquele jeito, não. Juro. Ô, seu fantasma. Ô, seu fantasma que tá rodeando aí. Mete o pé. Eu duvido você dar uma aterrizada nele. Eu duvido. Eu duvido aquela tirinha. Beleza, fantasma. 3,06. Rayan Matos mandou 10 reais. E a Hebequinho manda a SLV seu tilt. Abri. Rayan Matos ou Rainha Matos? Entendi. Depois tu tinha que me dar a chave desse apartamento aqui, né, tilt? Tem como? Tem, porra. Lógico. Eu dou. Já chupou o bico da Glock? Peraí, cara. Não, tô perguntando, pô. Não, né? Não. Que isso. Que isso. Quer dar um beijinho? O quê? Na ponta da pistola? Não. Não? Curtiu não? Não. Hã? Não é nem momento pra isso. Ué? Por que não? Por que não? Oxi. E esse? Quer ver? É, entendeu. Agora tu quer, né? Não, não quero não. Só quero ver. Ah, pode ir pra interesseira da Glock. Ah, sai fora. Viu aí o pente de acrílico? Aham. Tá vendo aí as balas? Sim. Dá aí um beijo na ponta da Glock aí. Não, não. Quer não? Curtiu não? Sentiu o sabor do ferro? Claro que não. Cheio de bactéria e coisa da gente. Mas isso aí é sinal de amor, pô. Quando é bandido. Ah, quando é bandido tem que beijar a arma do... É, a mulher é do bandido, né? Passado. Entendeu? É. Ué, nunca fiz isso quando a gente era casado. Isso aí é... Agora é lei. Agora é lei? Ainda. Tu não faria isso por mim? Talvez. Dá um beijo na Glock. Ah, então faz a boa pra dar sorte, né? Isso aqui é pra abençoar, entendeu? Quando tiver as trocações aí, as paradas. Entendeu, Catatau? Como é que funciona? Pensar no seu caso. Não, mas aí tem que ser hoje. Pelo menos antes de dormir. Valeu, KR do sol. Vai dormir já. Vou, né? Tô cansada. Tô cansada. Será que fura esse sofá? Fura. Nossa, becamento de sofá é caro, cara. Você é louco. Já veio junto com apartamento, é bom que compra outro. Tá nervosa? Tô. Quebra nada esse apartamento. Não existe com minha casa, não. Você é louco, as coisas aqui é resistente, hein? Aí, pô. É, coisa boa. Quebrou, você é louco. Você vai ficar quebrando, tirando meu apartamento? Pra você comprar móveis novos. Não precisa, não. Eu gosto desses. Gosta desses? É. Então, dá um beijinho aqui, na ponta da Glock. Pra dar só. Para que... Cara, isso é muito vergonhoso, cara. Não é não, só pra abençoar nos momentos. Pera aí, deixa eu passar um pouquinho aqui, ó. Pode ir. Mas, calma. Ué. Ué. Pera aí, aqui... Já tá na tua boca, aqui é só, entendeu? Tá, tá, tá. É. Hum, pronto. Opa, obrigado. Ué, tá bem suado, hein? Já, já tá, já tá no esquema aqui agora pra, entendeu? Nos momentos que eu precisar, ela, entendeu? É, eu vou me lembrar que você tava comigo nesse momento especial. Meu Deus, que... Sacou? Não, aí vai de um texto de término pra beijar a Glock. É, entendeu. Aí é bom demais, velho. Não tá entendendo mais, né? Curtiu? Curtiu. Deixa eu ver essa vista aqui. Esse apartamento é todo sacaneado, velho. A vista é meio, né? Tilt. Meio fruto com prédio. Aham. Ah, mas... Tipo... É um bagulho pra se pensar, tá ligado? A gente pensou em tanta coisa, então pensou nisso. Das pessoas... Querendo atrapalhar nossa relação aqui. Tempo se antes era assim. Eu acho que não, na verdade. Não lembro. Mas assim... Oh! Meu Deus do céu, para de estremar a caça. Só tava testando. Bora dar um beijo aqui na fajuta. Para. Oh! Ué? Tá doida? Não? É. Não dá e continua e complementa. Tipo assim... Isso faz um pouco, sabe? Sim. Porque meio que nossa relação já não é tão... Tão fácil assim. Aí fica questionamento, né? Se você tá disposto a ficar passando por isso. Porque eu acho que como aconteceu mais... Tipo, eu acho que é a terceira vez. Segunda vez que algo acontece assim. Tanto do seu lado quanto do meu. É, por aí. Não, no meu é a primeira, né? É. Fica questionamento se vale a pena a gente... Ficar enfrentando essas coisas, sabe? Entendi. E a princípio você queria até fazer um trisal. Ah, é tipo... Será que não é melhor... Não é melhor você realmente ficar solteiro e sair? Não, e eu não. Calma aí. A menina, né? Calma aí. Você tá confundindo as coisas. Tá. Mas você veio, né? Com essa proposta, felizinho. Parecia um... Né? Um coelhinho saltitante. Quase pedindo assim com o olhinho. Aceita! Aceita, Itália! É, seria interessante, mas já que não deu certo... Então, pronto. Então, você não quer só eu. Você quer... Meme. Meme, é, meme, é, meme. É, meme o quê, rapaz? Te conheço. Tô pela resenha. Pois é, mas isso aí... Isso aí... Tava no meu controle? O que aconteceu hoje? Não tava. Tava no seu controle? Não tava, pô. Então... Tem muito que a gente fazer, né? Essa é a realidade. Mas eu não tô falando disso. Eu estou falando de... Será que vale a pena a gente ficar passando por isso? É, eu tenho a minha resposta. Aí vai depender de você. Se você quiser ou não, entendeu? E é isso. Tá bom. Aí, sei lá. Pensa aí, sei lá. Depois me fala. Eu vou acordar aí amanhã de boa. Se você já tem a sua resposta... E se a sua resposta é continuar, eu tenho a minha. E qual é a sua resposta? Que eu enfrento. Então é isso. Vamos enfrentar isso aí junto, então, né? Infelizmente, a vida não é perfeita. Né? Ai. Mas... É. Complicado. É isso. É isso, então? É isso. Já é. Dá um beijo, então, de boa noite. Não vai dar um beijo aqui na Mini 12, não? Mini 12? Poxa. Nem você se ajuda, né? Mini 12? Ué. Que agora tá mole, né? Que papão, hein? Aí, quando tá, né? Entendeu? Para com esse papo, hein? Aí é uma beiretas duplas. Quer não? Quero não. Só uma linguadinha. Não, não, nenhuma linguadinha. Não, não. Não, não. Pode pá. Então, boa noite, tá bom? Boa noite. Vou lá embora, então. Deixar você dormir aí, beleza? Tá. Mas pode dormir aí também, tá bom? Tá de boa. Tchau, viu? Ah, é? Não é mais, ué. Vou dormir aí, ué. Mas eu vou nessa casa, né? É, na minha casa, né? Entendeu? Tchau, Lilo. Tem que abrir lá pra você sair? Não, tá de boa, tá de boa. Tchau. Curtiram, beiretas duplas, chat? Tem que abrir lá pra você sair? Não, né? Tem barragem de passar pela gente que você pode fazer. Vocês teriam me então? Fechou. Tem branco, branco. Ah, caralho. Ah, você é mal, então. Olha, acho que é meio que tá no segundo. Gente, Doni, foi sentindo barragem. Sentindo Void, Void, Void. Ah, foi. Ah, foi o Void. É, ele passou pela gente pelos gritos. Do Void, não tem ninguém, não, mano. Combinado a perda do Void. Visual, 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 visual. Dv, Void, Dv, Void. Desce. Vem, vem, vem. Desce. Desce. Se não desce, você vai tomar. Desce, desce. Desce, desce. Cacete. Desce. Desce do carro, vai. Desce. Desce. Desce, P1. Só tinha tu? Esse carro é teu, viado? Escarreteu? Tu roubou? Já é. Deixa eu confirmar aqui, esse carro é nosso. Segura aí. Ele trancou o carro? Mira pra ele aqui que eu vou checar a mala, rápido. Caraca, ela fez até um texto, mano. Pera aí. Fica marcando aí, mano. Combinou tomar. Deixa eu só ver o mala aqui. É, acho que pelo... De quem é esse carro aí, chegado? Tira a mão da cabeça não, caralho. De quem é o carro? O que é que te prestou? Tira a mão aí? É roubado ou não? Abre o jogo. Se o contato confirmar aqui, vai dar merda. Você vai tomar, se o contato confirmar. Vamos que não sabe. Eu acho que tem um carro que você pega. Eu tô perguntando se eu queria. Eu falei que queria. Foi, foi. Era teu amigo? Era o quê? Ah, eu tava lá na pressa. E aí, se eu te falar que esse carro aí é nosso? E aí? Na raia, debaixo do carro. Posso fazer o quê aí? Nós mata você? Vai roubar carro de bandido? Não foi eu que roubei. Então, mas tu vai ter que pagar pelo erro do cara, correto? Como é que tu aceita uma parada que não é tua? E não sabe de quem é? Pois é, e aí? Agora tu entrou numa boqueta. Deixa eu ver o que tu tem aí. Tá armado? Eu ativo. E aí? Como é que não vai exercer essa função? Tu roubou um carro que é nosso. E aí? Vocês, né, parceiro? Quer um tiro no pé ou na mão, seu vagabundo? Irmão, se eu te falar aqui, pai. Tô com vontade de viver, eu tô com 2%. Pois é, então você vai morrer, malandro. Vai ficar pelos acessos, irmão. Entendeu? Você vai ficar desse comigo, não. Tem dinheiro? Peraí, desvira a moto aqui, desvira a moto aqui, mano. Peraí, 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 peraí. Mete o pé, ó, seu tilt. Próxima vez que tu roubar carro de bandido, vai tomar tiro na cara, tá ouvindo? Seu merda, roleta, roleta. Pega o carro aí, pega o carro. Tá suave, pode voltar pra favela. Nem sei se é o dela. Ela foi de QTA, chat, será? Preciso comprar a bandagem. Já é, guardei. Não, pode usar, se ele quiser, pode usar. Deixa aqui, toma aqui, pai. Calma, já bolei, já. Alguém vai usar esse lance ali? Não escutei, perdoa. Fala aí. Eu, eu. Deixa eu. ver aí o que ela falou. Cacete, eu nem recebi notificação dessas mensagens. Ué, não consigo subir, mano. Peraí. BK, eu acho melhor a gente seguir caminho... Puts, aí é foda. O que eu acho melhor a gente seguir caminho diferentes mesmo. Pelo visto, nós dois não teremos paz e eu não quero mais que qualquer coisa atrapalhe a nossa relação com o país da Clara. Eu realmente estava gostando de te encontrar, acreditei mesmo que a gente fosse se entender. E quem sabe um dia voltar a ter o que tínhamos. Saiba de todo o coração que eu nunca trairia você de forma nenhuma, pois acredito que não existia mais ninguém pra mim nesse mundo sem ser você. Mas já que não tem como, então só me resta seguir. É isso, vou ir dormir, se cuide e qualquer coisa estarei por aí. Tô real muito triste com essa situação, sentirei sua falta. Deixa eu ver se ela foi dormir. Deixa eu ver se ela foi dormir. Não consigo falar. Tá aonde? Pra te entregar seu carro. Forte, leal e sincero, rapaziada. Até amanhã. Valeu, valeu. Forte, forte. Pede o perdoado. Falem, cadê o carro dela? Falem, cadê o carro dela? Tá com a minha P1. Tá com a gente aqui, ó. Pô, Zerim, como é que era o cara do carro lá mesmo, do meu carro? O colete lá da Mantem, mano. É meio que um cocudo, tá ligado? Onde tem? Oi. Brota P1 aqui, se eu não tiver ocupado. Já te empresta o meu, relaxa aí. Já, já, já. Entendeu, tropa? Tem que falar que já tá lá pra... Entendeu? Ela não dizer não, não vem. Entendeu? Quem é que tá aí? É eu, é eu, é eu. Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, vê o polícia, vai, fodeu. Quem é Bonopéu aí, mano? Valeu. Tira Bonopéu aí, vai dar foda pra mim. Tá, bora, 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 bora. Tem um pão, tem um pão, tem um pão, tem um pão, tem um pão. Ô, Zerim, você pode me dar? É, Zerim, eu tô preocupado. Aí. Calma, acho que eu quero meter o pé, meter o pé, meter o pé, meter o pé. A pão tá rápido, meu, Zerim. Muito, Zerim. Meio dar susto, só. O que que tá com o meu carro aí, velho? Um GST-4, se tu não me engano. Esse é? O que que é isso? É, é sim. É o carro da Itália, pode dar multa. RS, deixa eu sair aqui. Entra aí. Aguarda ali. Oi. O que que foi que tu mandou aquela mensagem tilt ali, ô, tilt? Não é, já não conversou? Não tá tudo certo? Então. Eu acho que é o melhor. Você tá falando não por você, então, né? Aí vai ser uma decisão sua. É, tu não acha que é o melhor pra você? Ué. Aí você pode ficar com várias outras pessoas, sem preocupação, tá ali, ó. E eu não tô dizendo nada. Eu sei que tá com essas ideias aí. Eu sei que coloca isso aí na sua cabeça. Eu sei, mas é que, tipo... Eu sei que não dá pra ter uma relação normal, tá ligado? Só que, assim, esse tipo de coisa aí eu não curto, entendeu? Mas eu também não. Porque fere a minha índole. Mas fere a você e a minha a todo mundo. Mas é coisa que não tá no nosso alcance aí. Mas aí toda vez que acontecer alguma coisa, a gente vai ficar nesse impasse, tipo, desconfiando um do outro, tá ligado? Olha, a questão é procurar saber e entender o que tá acontecendo. Pô, viu que não era você. Que você não tem nada a ver com a parada que forjaram. Pronto, pô. Vai. Eu entendi tua situação, não entendi. Eu, em algum momento, fiquei contra você? Depois que eu descobri a real situação? Aham. Eu fiquei contra... Ah, tá. Não. Então. Quanto, pô? Vai. Agora, se for pra terminar, aí tá sendo por você. Não, por mim, velho, tá ligado? Vai aparecer amanhã? Eu? Vou. Por quê? Fala que ama ela, bequinha. Beleza, hein, gente. Roubaram meu beck. Roubaram meu beck. Bora ali comprar comida ali, que eu já tô ficando sem.